e boa noite pessoal mais uma aula aqui para vocês tá certo nessa aula a gente vai pintar aqui essa flor super rápida super fácil espero que vocês ainda estejam acordados aí gente tá deixa eu colocar aqui esse papel aí para quem quiser contribuir né com a nossa coloca aqui e vou colocar aqui também o meu zap tá certo para quem quiser ir chamar no zap é tá adquirindo essa apostila e vamos lá nessa pintura eu vou te colocar mais para cá nessa pintura gente eu vou estar utilizando azul turquesa azul marinho branco amarelo canário e sépia só essas cinco cores tá certo vamos utilizar essas cinco cores ó de início aqui para o fundo o que é que eu vou fazer vou pegar uma uma isquinha de branco e um pouco do meu azul turquesa e um pituá e boa noite pessoal e vamos lá para mais uma aulinha ó gente vou pegar aqui branco pouco do branco um pouquinho do azul azul turquesa tá certo pouco turquesa para que esse azul fica assim ó mais clarinho que é para gente fazer um leve e sumado pronto só aquilo ali tá bom ó vou pegar aqui vou tirar um pouco do meu excesso que é para o excesso que é para mim e sumar aqui ó e volta um azul bem leve você vem circulando tá fazendo ela assim ó todo circuladinho ó certo todo circulado vem ó vou vir ó aqui também azul azul e um pouquinho de branca azul turquesa pouquinho de branca eu posso ir já com um azulzinho clarinho clarinho pode ó e você vem fazendo essa circulação aqui ó e o pano tá esticado do bastidor tá bom pano tá esticado aí no bastidor e olha lá que simples com esse mesmo azul gente e com o mesmo azul eu vou para as folhas pego aqui o pincel número 8 já vamos lá amém gente deus abençoe aí a todos pessoal lembrando deixa eu mostrar aqui rapidinho para vocês que todos esses riscos que estamos pintando aqui na aula tá presta atenção todos eles são da mega apostila que é uma apostila com 50 gráficos que são esses que a gente tá pintando aqui nas aulas deixa eu mostrar só aqui rapidinho essa apostila apostila de 50 gráficos aí ó deixa eu apagar aqui gente para ver se dá para vocês verem é bem rápido tá eu não vou mostrar ela toda não só um pouquinho ó vai dar aí para ver para ver melhor tá vendo ó ela tá vendo gente essa aqui que a gente tá pintando ela vem 50 gráficos todos inéditos de diferente modelo ó flores vem frutas todo tipo de flor diferente que é o que a gente tá pintando né aqui na página são 50 o cajus e olha lá quanto tipo de flor diferente gente tá vendo aí para só ela já vem no tamanho certo quando eu imprimir sim ela já vem no tamanho exato de você pintar então é só você imprimir ela ó tá vendo já vem esticar a dona no papel é só imprimir e começar a pintar essas belezura olha lá olha lá aquele que a gente pintou lembra ó vendo então são muitos tá bom são 50 gráficos dá para gráfico para você pintar a vida toda ó peguei um deles e a gente vai pintar aí tá bom ó vamos lá pego aqui o turquesa turquesa azul turquesa azul turquesa e venho fazer a folha com ele ó e para um lado volto pontinha e volta que eu sem excesso tá vendo ó eu volto sem o excesso eu tiro aqui o excesso da borda na borda da folha porque eu ainda vou colocar outra cor aqui venho aqui boa noite aí a todos boa noite Gio Gio da Medeiros Deus abençoe Gio dá um abraço e a todos que estão aí também acompanhando né gente Deus abençoe aí a todos ó gente super fácil só com azul tá certo e aí eu vou pegar agora o marinho gente para adquirir essa postila tem de chamar aqui no zap tá bom porque eu envio lá pelo zap ou por e-mail o valor dela gente é apenas 20 reais tá bom custa 20 reais eu quero adquirir chama aqui no zap ó rapidinho ó rapidinho alguém vai te atender a minha sobrinha que atende às vezes às vezes é eu e às vezes é ela e olha aí ó tá vendo só chamar aí você já vai ser atendido aí tá bom e pode adquirir aí a sua belezura tá gente ela vem 20 ou 50 riscos ó ó pego aqui azul marinho e vou fazer o sobretom né fazer um tom mais escuro ó tá vendo volto aqui ó e olha como ela vai ficando linda né gente com azul você pode usar o verde pântano também aí tá bom ela vai ficando uma belezura eu amo pintura com azul gente essa combinação do azul marinho do com turquesa é a combinação que mais se encaixa ó boa noite a todos gente estavam com saudades vocês passaram uns dias meio afastado aqui gente por motivo né de saúde mas tô bem tá gente tá tô se recuperando aqui e voltando a pintar nossas belezuras gente também peço a vocês aí né que em suas orações em suas rezas me apresenta a deus né apresenta aí também a nossa né a nossa vaquinha aí pra que deus toque também no coração de cada um né que possa sei que que a gente não tem muito né mas quem puder né doar um real ou qualquer valor né tá aqui o pix que deus toque no coração de cada um aí que possa tá contribuindo que eu sei que deus irá recompensar em dobro tá bom ó e agora eu gostei do bastidor eu achei ele facilitou mais um pouco gente ó ó venho aqui tinta de um lado do pincel ó eu puxo aqui ó o galinho e eu puxo aqui ó talinho 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 puxei aqui esses galhos ó então gente entrega aí essa causa nas mãos de deus porque ele pode nos ajudar ó isso eu achei que facilitou e agora eu vou pegar aqui branquinho eu gostei de pintar no bastidor gente mas aí você faz um teste até ele é barato é trinta reais você compra e vê se você achou melhor né se 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 adaptou ó e eu venho aqui gente ó gente essa apostila tá linda também tá cinquenta gráficos que é o que a gente tá pintando aqui ó ó venho aqui completar aqui com branquinho gente o branquinho ele mescla no branco e fica essa cor linda ó você joga sempre o seu excesso para dentro ó ó venho aqui aí você vai fechar ela para baixo tá vendo ó fecha aqui para baixo joga e esse excesso vem meio mescladinho ó olha que fácil gostaram da flor da folha pego aqui uma esquinha do meu branco e venho aqui ó olha que beleza com dois tons de três tons de tinta né gente agora vamos aqui para nossa belezura ó que que a gente vai fazer vamos marcar aonde é o miolo dela pega um pouquinho do sépia e você já marca esse miolo ó sépia com esquinha do branco ó pouquinho do sépia pouquinho do branco já vamos dar uma queimada aqui ó né igual a gente fala queimar quando a gente tá pintando tela que vai fazer aquele fundo falso a gente queima né ó queimar aqui tá bom demarcando aí pronto pega agora o pituá gente vocês vão ver como é fácil pego aqui o pituá pituá ó ó pituá vou pegar turquesa azul turquesa pituá número 2 eu amei esse pituá foi até a ajuda que me deu Deus abençoe a vida dela grandemente abençoe a carreira dela o trabalho dela gente ela também pinta faz live vai lá né que como eu digo sempre gente né o mundo é de todos existem grandes pintores eu tô sempre ressaltando eles aqui pessoal maravilhoso né que Deus abençoe a cada um faz aí o seu trabalho faz o seu artesanato né gente comigo não existe disso de rivalidade não que Deus abençoe e cabe todo mundo né gente importa até a gente pintar se distrair ser feliz enquanto vida né ó vamos pegar aqui o azul venha circulando aqui e que vocês também gente começa a pintar começa a fazer aí suas lives mostrar os seus trabalhos tá bom gente ganhar aí um dinheirinho né vendendo comercializando ó ó você vai fazer isso com o turquesa amém gente Deus abençoe obrigado Deus te abençoe grandemente abençoe sua família sua saúde também né que já passou por várias cirurgias ó ó vamos aqui a gente joga assim e aí você vem eu coloquei aquele fundo gente aqui em volta já para não mostrar a marcação da pintura tá certo ó e você vem é muito fácil você vem cuidado para não ficar para não ficar espaço branco aqui ó não precisa muita tinta professor eu posso fazer pétala por pétala pode você pode fazer uma por uma e até o final já ir dando acabamento aqui tá mas eu particularmente não gosto muito de fazer uma por uma ó eu gosto de fazer assim aí o que é que eu vou pegar tampo já venho com a minha sombra ó obrigado gente Deus abençoe aí a todos pessoal é pessoal que pede sempre amém gente ó esse aqui tá eu vou colocar assim mas dá para ver começa daqui zero né ó deixa eu colocar aqui é o número do pix aí tá gente quem puder quem se sentir também né ninguém obrigado de estar colaborando aí com o meu tratamento que Deus abençoe ó vamos lá azul marinho jogo para cima azul marinho eu vou jogar para cima só circular aqui né ó circula um pouquinho do excesso cuidado gente para quando a gente tá aprendendo a gente gosta de pesar a mão na tinta né é fica um pouco nervoso e acaba pegando muita tinta então tenha esse cuidado de pegar pouquinho tinta se não der volta e pega mais olha lá tá bom agora eu vou pegar um pincel número 10 tinta branca ó tinta branca gente quem quiser adquirir essas essa apostila com os 50 riscos que é o que a gente tá trabalhando é só chamar no zap tá bom ela vem ela é 20 reais ela tem 50 riscos diferentes que a gente tá pintando aqui olha lá agora eu vou pegar tem duas formas de você fazer tinta na ponta e você pode fazer ó ela assim ó meia volta e voltar aqui mais meia volta e jogar esse excesso para dentro ó assim né ou você pode fazer de uma ida só eu gosto de ir de uma vez só aperto ela aqui ó e jogo para dentro tá vendo você tem essas duas opções você pode dar uma envergadinha nele ó joga para dentro ou você pode voltar a fazer ela mais arredondada né tem essas duas opções ó se a pétala for muito grande você dá duas voltas eu venho para o outro lado olha aí e você vem jogando para dentro tá ó esses entre meio aqui você pode fazer uma mini pétala tá ó pode fazer outra mini pétala aqui certo ó vai ficar legal também ó aqui você pode fazer dá uma apertadinha e puxa para dentro faz uma mini pétala ó eu jogo apertei e joguei joga o excesso super fácil ó aperta o pincel joguei outro lado aperta joga pega excesso joga para dentro vai para dentro 300 pessoas gente é essa hora Deus abençoe aí a todos ó joga para dentro aperta aperta o pincel aperto aqui ó coloco as mini pétala ó ó tô vendo Obrigado, gente. Deus abençoe. Ó, jogo para dentro. Pego aqui. Amém, meus irmãos. Tudo bem? Oi, Ângela. Tudo bem, Sueli? Todos aí que estão chegando, de todo lugar. Ó, aí você pega um pouquinho de tinta. Gente, quanta doação, gente. Não é preciso que seja, que você vá doar, seja uma quantia grande, tá bom? Se for um real, gente, já nos ajuda. Gente, se cada um ajuda. Deus abençoe, Silene. Que Deus toque no coração de cada um, né, Silene? Que possa ser um, cinquenta centavos, qualquer valor. Tá? Que Deus vai nos ajudar. São seis meses de muita luta. Mas a gente, no fim, vai ser o nosso testemunho. Agora vamos para o miolo. Eu vou ensinar você a fazer um miolo. Pessoal, tem muita dificuldade com miolo de flor. Eu vou ensinar você a fazer super fácil e descontraído. Aquele jeito que eu gosto de ser bem descontraído. Gente, tá aqui, ó. Pessoal aqui não tá vendo, ó. É esse aqui, o Pix. Tá bom? Pode ser um real, qualquer quantia. Se você que tá aí assistindo, se sentir. Sei que Deus vai tocar no seu coração. Tá certo? Obrigado, Gilda. Deus abençoe. Ó, gente, ó. Percebam aqui. Essa questão de contraste de tom. Eu tô trabalhando. Eu vou mostrar. Tá? Eu vou mostrar esse pincel, gente. Foi até a Gilda também que me deu. Foi a Gilda que me deu. Nunca mais eu comprei. Tô. Eu tô usando agora o bastidor. Tô gostando, tá, gente? Apesar que eu tenho tábua também ali. Mas eu tô usando o bastidor. Ó. Gente, esse pincel é sintético. Ele, o plástico dele. Ah, minha irmã. O plástico dele. Ou a seda dele é como se fosse plástico, né? É de plástico, ó. Tá vendo? Ele é sintético. Ele dura mais gastar. E eu gostei. Ele não deixa tão alisado. Mas ele escorrega com uma facilidade incrível, tá? Ó. Pincel com doce sintético. Número 12. Tá bom? Ó. Número 12. Então, eu fiz aqui. Um essumado bem leve. Eu vi o que esse essumado ajudou aqui na minha pintura. Porque, às vezes, gente, fica espaços brancos entre uma pétala e outra. E esse essumado, ele compôs isso. Ele tirou essa parte branca, tá vendo? Ele deu aquela acentuada na pintura, tá certo? Depois, aqui, você querendo, você pode até recortar. Aqui é uma tricoline. É. Você pode recortar, tá bom? E pode aplicar em almofada, até no próprio forro de cama, com cola, cola de tecido, para tecido. Ela fica muito linda também nesse estilo. Ó. Aí, pego aqui, ó. Sépia. Ponta do pincel, ó. Venho dando essa batidinha. Obrigado, gente. Deus abençoe. Ó. Venho dando essas batidinhas. Ó. Batidinha. E você vai, com o resto do excesso, você vai aqui, fechando aqui o miolo. Tá vendo? Aí, você vai pegar, limpa o seu pincel. Pincel número 12. Deus abençoe, Noêmia. Obrigado pela doação. Que bom, Angelita. Tem que pintar, gente. Pintar um pouquinho aí. Vai distrair. Você pode também estar comercializando, né, gente? Ó. Amarelo canário. Aí, você vem. É. Bem leve, ó. Ó. Bem leve. Tá bom, ó? Meio que apagando, para dar um volume aqui, ó. Olha que lindo. Esquinha do branquinho. Esquinha. Vou dar mais aqui um toque com o branco. Ó. Para dar um pouquinho de volume. Gente. Tá aí a nossa aula. Né? Essas do meio. Dá aquela sensação de volume. De ficar muita pétala. Gostaram? Simples. E fica muito bonita, né, gente? É uma aula que você pode fazer várias. Né? Rapidinho. Você pode fazer um jogo de almofada aí. Em uma hora de pintura, você pode fazer um jogo todo de almofada. O número da conta, gente, eu vou escrever aqui. Deixa eu escrever aqui. Ó. Conta. É. Só um segundo, tá? Pessoal. 60. 828. Dígito 2. Agência 2047. Poupança. Poupança Caixa. Aí o meu nome que é Jairo, tá? Ó. Apareceu aqui, gente. Tá vendo? E também, caso tenha dúvida, pode chamar aqui no zap, tá? Que eu envio a conta. Gente, espero que vocês tenham gostado dessa live agora de noite. Deus me abençoar. Amanhã a gente faz outra, tá? Espero amanhã ser com essa mesma disposição. Que tem dia que a gente acorda sem disposição. Mas aí a gente ora a Deus. E Deus nos dá força. E nos dá disposição, né, gente? Amanhã é dia de culto também. Tem culto 10 horas da manhã, tá, gente? Da congregação. E que for aí de outras igrejas também. Ora a Deus por mim, tá? Que não é placa de igreja que nos salva, né? É o nosso coração. Vamos, é... Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos com Deus, tá bom? Deus abençoe a todos.